Vamos, eu vou testar o seu conhecimento. O misterioso desafio em cada um dos três lagos da região pode salvar tudo, o mundo, a nossa existência e até mesmo a nossa honra e confiança para com os outros. E nós fizemos o primeiro deles, o desafio de Mesprit, mas ainda falta Azef e Uxel, e é o que nós vamos fazer nesse vídeo. Então, antes de mais nada, se você ainda não for inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificações, e não deixa de dar aquele seu joinha, aquele seu like, que ajuda muito. E ao nosso pequeno ritual, pega uma bebida, um petisco, chama os amigos e bora se divertir. Nós enfrentamos o primeiro desafio, e pelo que eu vi, ele era enfrentar Kudra, e a gente captura ele. Olha a carinha bonitinha, ele é aço e dragão, e tem coisa de água também. Tomar uma rabanada de gelo vai doer. Bem, vamos agora até Alabaster Island, sim, até Alabaster Island, vamos ao segundo lago que nós temos. O segundo Dunwich. Que vai aí nos, nos agraciar, nessa jornada. Afinal, a gente tem mais dois desafios para serem feitos. Aê, boa passarinha, boa. O que é isso? Puta merda. Pera, dá pra eu usar isso daqui? Meu Deus, aquilo é um shiny. É um shiny. É um shiny. É um desse shiny? Ou não? Pô, eu tô muito doido. Ipon. Um Ipon rosinha. É um Ipon rosinha? É um shiny, né? Gente, é o primeiro shiny que eu vejo no jogo. Nossa, é por isso que eu parei tudo que eu tava fazendo. Por isso que eu ignorei que o mundo tá... Vamos falar. Por isso que eu ignorei que o mundo tá desse jeito. Eu ignorei a destruição final de tudo. Exatamente pra eu saber se a gente conseguiu um shiny. Nossa, o primeiro shiny. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Não, você não tem que tá aqui, né, meu filho? É, você é um alfa que... Eu deveria tá pra cá, né? Mas tudo bem. Depois a gente... Pera. Depois a gente te movimenta, né? Deixa eu só movimentar aqui porque eu não gosto de bagunça. E isso tá meio bagunçado. Desculpa, hein? Mas eu não gosto de bagunça. Ah, vamos lá. Cadê? É... É um shiny. Que bonitinho. É o nosso primeiro shiny no jogo. Oh... Level 46. Agora eu tô feliz. Agora eu tô muito feliz. Sério. Enfim. Agora acabou a felicidade. Bora continuar. Nossa, sério. Eu tô muito feliz. Um shiny. Mas eu tô muito bom. Ah, os outros se danem. Peguei um shiny. Um mundo que se dane. É verdade. Essa criatura aqui. Esse mini donut. Vamos lá. Nossa, eu tô muito feliz agora. Sério. Tem um bom bando daquela gata maldita que eu não gosto. Nossa, agora eu vou olhar pra todos de perto. Vamos de coisinha. Vamos de coisinha. Vamos de coisinha. Não, não quero você não. Sai. Sai daqui. Vai lá, ave. A gente já subiu já o suficiente pra você subir mais. Pronto. Nossa, não. Ainda não. Eu não sei como faz pra subir com essa desgracinha. Opa. Até isso eu fiz. De errado. Aê. Vamos para o lago. Aquele ali eu nunca capturei. Aquele do sininho. Aquele do sininho eu nunca capturei. Não, é tipo... Esse jogo aqui é... É foda. Porque você vai pegando um... Pronto. E mais um. Ah, agora sim. Então vamos lá. Vamos mergulhar nesse lago. Tchum. Plum. Olha, aqui está. Lago Aquit. Você sabe. Diz do que contém água do mar. Bem. Ninguém sabe o porquê. Se foi uma questão geográfica. Mas parece que ele está conectado. Um... Ou se... Provavelmente deve estar conectado com algum pokémon. Hum. Contém água do mar. Bem. Ele é protegido pelo pokémon... Cuxi. Cuxi. Uhum. Quando... Cuxi. Voou. Todo o conhecimento para resolver problemas... Nasceu. Na mente das pessoas. Uhum. Isso é o que as histórias... Dizem. Hora de abrir... A caverna. Enfrentarmos... O desafio... Magnânimo... E o Cuxi. Ah. Só uma distância. É. Acho que agora melhorou. Bem. Vamos lá. Sim. Eu imagino que o pokémon está aqui protegendo... O lago. Eu também imagino. Uia. É um diferenciato. Sim. É um diferenciado. Estamos aí com... Com carga total. Estamos aí com o máximo de nossas pokébolas. Máximo de nossos pokémons. Então, bora lá. Eu quero... Muito, 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 muito. Vixi. Zoroark. Nastyblood. E fez alguma coisa Não era para ser feita Mas nós temos Liden Ball Nós vamos usar Liden Ball E nós temos bastante Liden Ball E Gigaton Ball Eu só quero capturá-lo Só que ele é Dark Eu deveria ter começado com um Ganger Se eu soubesse que ele é Dark Eu tinha começado com um Ganger Eu tinha dado um Hipnose Ah, mas o... Misericórdia Quem tem Hipnose? Ah, o Cadabra Nossa, eu estou muito doido O Cadabra tem Hipnose Eu só quero que ele dê um Hipnose Assim, bem... Bem dado Para ele ficar sob efeito Porque eu não quero matar ele Ah, e Dark Dark mata na hora Esse aqui, por... Hum... Lux... Se consegue... Segurar Se bem que ele também é Dark Dark dá dano em Dark Mas, tipo... Liden Ball Acho que eu vou usar Liden Ball Ou não Vou usar Gigaton Ball Ele está com sono, então... Ah, meu Deus Começou o drama Ah, fé Maria Nossa, eu quero que você dê Muito pequenininho Pelo amor de Deus Ah, melhorou agora Vamos Gigaton Ball Tá bola pesada pra caramba Vai Pegou Cara de prazer que a pessoa faz Quando pega um Pokémon assim Diferenciado Ainda Alpha É um vício pegar alfas Olha Uma presença misteriosa Posso sentir Puxi Vamos Eu vou testar o seu conhecimento Combi Subat Unom Magneton Lusclop Quantos olhos Cada um deles tem Diga-me Cada Um Por um E todos de uma vez Me responda Segue repetir aí Pra gente ver Combi Combi São seis Zubat São zero Porque não tem nada Unom É um Magneton É três Dousclop É um Então Estou pronto Para utilizar A minha resposta Ou a gente vai até digitar Seis Zero Um Três Um Tá vendo Isso aqui dá assistir Discovery Channel dos Pokémons Ele vai lá e erra Pegue este pedaço de espírito Para juntar o mundo Novamente Discovery Channel dos Pokémons Você obteve Luxi A prova que você Completou o desafio Posto por Luxi O ser do conhecimento Que vive no lago Akwichi E esse item É necessário Para forjar A rede Tchau 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 Luxi Sim Mais um E conseguiremos Eu assumo que tudo Correu bem Eu devo Imaginar Por que eles não Simplesmente nos Dão a Red Chain Por que toda essa Corrida Eu acho que é Por duas razões Para manter A corrente Segura Para nos testar Hum Parece que você Está correto Hum Quem sabe O que poderia acontecer Se isso caísse Em mãos erradas Bem Mas É Não foi dito Que a A Red Chain É apenas para É Consertar o mundo Que tipo de usos Um vilão faria Hum Bem Como podemos dizer A Red Chain Pode ser usada De outras maneiras Sei lá Não temos certeza É Pode ser Verdade Bem Isso é algo Que não poderemos saber Enquanto não olharmos Nós mesmos Para a Red Chain Devemos retornar Para a Senhorita Kogita Sim Bora lá Hum Vamos ver O que ela tem Para falar Conosco O cara dela De Preocupação Hum As garras de Oxy Sinto O que ela diz Bem Os pokémons Dos lagos São Estranhos Parece que eles gostam De brincar Com A mente De todos De fato Bem Eu acho que a gente Pode Andar um pouquinho Mais rápido Com tudo isso Porque as coisas Em Jubilife Village Estão meio tensas O que faz Você falar Isto Bem Parece que Foi visto Um pokémon Do outro lado Da fenda Hum Um dos caras Da guilda Gimpo De mercadores Informou O comandante Camado Que Ergueu As suas forças Não É Não para Sobreviver ao pokémon Mas sim para Subjugarlo Caso Precise Psh Hum Aqueles da guilda Da guilda De mercadores Ginko Bem Isso soa Como se você Não fosse um deles Hum Bem Agora Se o pokémon Realmente Apareceu É Por trás Da fenda É O que seria De todo mundo Eu presumo Hum Bem Nós vamos ter que nos apressar Não temos tempo Para perder A gente ainda tem Um material ainda Para finalmente Conseguirmos A Red Chain Bora 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 Esse é o espírito Bem Eu vou observar Mais um pouco Sobre Esses fatos Históricos Também Observar É tudo que você Realmente pode fazer Nossa Essa daí Não gosta Realmente dele Bem Uma vez que você Resolver O desafio Do terceiro Lago Encontrar O que você Precisa Para a Red Chain Vá para Surrounded Rooms Beleza Então Sabe Onde Temos Que ir E Nosso Pokémon Se curam Nosso Pokémon Se curam Já Automaticamente Ela Nos ajuda Então Vamos lá Vamos ao Último Ah É porque A gente Está aqui Nós Ficamos Nesse Pontinho Então Vamos no Meio Bem no Meio De tudo Para a gente Conseguir ter Uma Uma Noção Beleza 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 Essa Região Ainda Preciso Explorar Muito Ela Para Completar Tudo Que Ela Tem Eu Estou Caçando Os Alfas Da Primeira Região Estou Terminando Já Para Eu Vou Mostrar Para Vocês Depois Eu Quero Fazer Uma Caça Aos Alfas Dessa Região Eu Quero Completar Toda Toda Pokédex Porque Esse Jogo Ele Te Dá Uma Vontade De Você Completar Toda Toda A Pokédex Onde Tem Ah Não Eu Já Peguei Um Diglet E um Gustly Não Não é um Diglet Aquilo é um Negócio Normal Ali Nossa Estou Muito Doido Eu Quero Cair Porque Eu Quero Pegar Um Gustly Para Eu Completar O Meu Espacinho Que Eu Estou Organizando Muito Bem Eu Quero Organizar Muito Bem Você Não Me Viu Gustly Você Não Me Viu Você Acha Que Você Me Viu Mas Você Não Me Viu Você Não Me Viu Você Não Me Viu Sai De Perto De Mim Você Não Está Me Vendo Está Vendo Um Fantasma Você Está Se Vendo No Espelho Você Está Se Vendo No Espelho Você Não Está Me Vendo Ah Tem Opção De Pegar Mais Um Eu Quero Deixar Meus Pastos Certinho Entendeu Mesmo Que Mesmo Que Eu Já Tenha Evoluído Os Meus Nossa Calma 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 Não Preciso Jogar Tudo De Uma Vez Não Ah Tá Bom Já Você Quer Então Só Ficar Quieto A gente Vai Tocar Uma Poké Bola Em Você Não Tem Poder Mesmo Pra Querer Nada Beleza Toma Aí Trouxa Aí Sim Que Maravilha Agora Posso Deixar Minha Aquele Que É Um Não Aquele Não É Um Shine É Um Hunter Normal Nossa Agora Tô Muito Querendo Pegar Outro Shine Depois Que Nem Os Alfas Depois Que Eu Peguei O Meu Primeiro Alpha Ah Não Já Eu Já Peguei Um Desse Já Não Quero Mais Ele é Um Alpha Mas Depois Eu Pego Eu Seu Liberto Mano Esse Jogo É O Verdadeiro Como Fale A Verdadeira Pesca Esportiva Do Pokémon Você Pega Depois Se Solta Tipo Você Vai Pegando Um Monte Do Mesmo Aí Depois Se Solta Tudo Aquele Cara Ali Eu Vou Querer Depois E Esse Voo É Muito Apelão Olha O Tempo Que A 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 Do Caminho Né Mas Tudo Bem Pegar Isso Daqui Isso Daqui É Importante Eu Ainda Não Sei Pra Que Mas Tipo A Gente Tem Que Catar Todos Catar Todos Vai Fazer Algo Eu Não Sei O Que É Mas Vamos Que Vamos Que Bom Olha Ah Isso Daqui É Alfa Sei Lá Peguei Nossa Taquei Um Flash Ó Eu Taquei Um Flash Num Pokémon De Água Nossa Caraca Nossa Tadinho Nós Bichinho Muito Burro Ai Meu Deus Só Eu Memo Biscuete Tadinho Vamos Usar Essa Vamos Usar Essa Pokébola Vamos Usar Essa Pokébola Essas Pokébolas Pesadas Passam Muito Boas Ah Eu Quero Pegar Nele Então Bora Vixi Strong Style Nossa Arregaçou Ah Quer saber Eu vou usar o cadáver Eu vou adormecer Ele Pra não ficar Perdendo tempo Quer dizer Eu vou dar uma confusãozinha básica nele Uma hipnose Vou pegar com a Pokébola Pesadona Vixi Strong Style De novo Com a Tail Nossa Tinha Tail Vai lá Gengar Bem Como você está Intimido De De soninho Vai ser mais fácil Pronto Agora não vamos Agora não vamos mais nos Atrasar Deixa eu só É só reviver meus Queridos Você 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 Pronto Agora vamos lá Nós temos Uma missão importante Para completarmos Truff Tem Você conhece Sobre o lago Velor Dizem que foi formado Por um vulcão Que entrou Em erupção Quase que nem O lago Verde Outras teorias Dizem que foi Cavado Durante Uma intensa Batalha Pokémon O lago É protegido Pelo Pokémon Azelf Quando Azelf O O Dizem que A A A vontade De necessitar De fazer as coisas Nasceu No coração Das pessoas É o que a lenda nos conta O olho é Como fala Ele é o Pokémon Da vontade Ele é o ser da vontade Nossa Meu zóio Sim Porta desapareceu Do nada E agora Nós vamos Eu imagino Que o Pokémon Forte deve estar Protegendo Vambora lá Vamos entrar Vamos entrar Vamos entrar Vamos tentar Inchar Eu posso pegar um E Alpha Ainda É Essa bolinha Linda De Esse porco Espinho Inflável Para você Para você Ela Cadabra Faça o que você Sabe fazer Melhor Ah não Double Age não Seu desgramado Filho de uma O Beca Strong Style De hipnose Ah Desgraçado Nossa Nossa Ele vai se matar Com esse Coisa aqui Então Opa Já sei o que vou fazer Charchomp Para aguentar Ih Bora meter A Gigaton Nossa Imagina o peso Dessa Pokébola Pokébola É pedra bruta Bem Já que ele já tirou Um pouquinho Da vida dele Sem se matar Já fez um trabalho Para a gente Coitado Do cadáver Ele tentou Ele tentou Vamos lá É É isso aí Uma misteriosa Presença Eu sinto Uh Hum Me mostre A sua poderosa Vontade Tente me acertar Se você pode Pera Isso são bálsamos Apenas aparecendo De lugar nenhum Pera Isso significa Então que o Auzer Fica aqui Ah Que delícia Ah meu Deus Vou ter que Pegar essa Nossa Ele é muito rápido Nossa Ele está De hack Desgramado Você escuta Uma voz Dentro da sua Cabeça Você vai Abandonar Essa tarefa Nem Nem Fodendo Vou Tacar o Saquinho Você Tacar o Saquinho De pão Cadê Desgraça Aparece Parece Caceta Nossa Taquei Cremo Você Escuta Uma Voz Dentro da sua Cabeça Parece Que você Deu O Melhor Você Vai Desistir Ou Você Vai Continuar Vai Que Eu Vou Continuar Quer que A gente Mostre A vontade Para ele E a Vontade De Não Desistir Eles Aparecem Na hora E Tá Fazendo A gente Tchota Olha Isso Escutamos Uma Voz Dentro Da nossa Cabeça Desista Desistir É Em vão Você Já Está Sentindo Pressionado Não Vou Desistir Pegue Este pedaço De Espírito Para Unir O Mundo Novamente As Presas De Alzef É A prova Que você Completou Desafio De Alzef O Ser Da Vontade Que Vive No Lago Velor E É Necessário Para Forjar A Red Chain Tchau Alzef No Pós Game Nos Vemos De Novo Porque Vai Dar Para Capturar Eles Ah Vai Dar Claro Que Vai Dar Não Tem Como Não Dar Né Jogo Vai Dar Né Parece Que Você Terminou O Desafio Dos Três Lagos Bem Se Eu Me Lembro Corretamente É Nós Temos Nos Foi Dito Para Ir Direto Para Surrounded Ruins Eu Não Sei Exatamente Que Vai Nos Esperar Lá Mas Eu Estou Empolgado Para Explorar Algumas Surinas Antigas Então Bora Para Lá Pera Tem O Arceus Ali Tem Tem Pálpia Tem De Alga Tem Os Que Eu Não Conheço O De Nome Agora Que Eu Não Tô Conseguindo Identificar A A Neva Está Realmente Obscurecendo As Coisas Deixando A visão Meio Turva Então Isso De Alguma Forma Trouxe O Mundo Dos Humanos E O Mundo Dos Pokémons Um Mundo De Mitos Tem Ser Algo Ele Está Olhando E Devagando Significa Bem Vocês Fizeram Isso A Tempo Aparecendo Como Fala Aparecendo No Tempo Certinho A Idade Vem Com Sabedoria Eu Acho Nossa Chamou Ela De Veia Na Cara Dura Bem Eu Preciso Ajudar Aquele Pokémon Misterioso Bem Então Como A 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 Eu Não Sei Muito Bem Nós Falamos Dos Instrumentos Divinos Aquele Que Foi Dito Ser Capaz De Segurar O Mundo Todo Você Realmente Imagina Que Pode Ser Forjado Por Mãos Mortais E Ferrou Bem Então O que A Gente Tá Fazendo Aqui A A A A A Eita Eita Ah Os Três Que Bonitinhos Os Pokémons Do Lago Ah Eles Eles Vão Forjar Conseguimos a corrente vermelha Tchau Eles são muito fofuros Sério Hum É verdade O impacto que o meu povo passou Por entre gerações Se manteve E estava enterrado Esse tempo todo Bem, nós somos sucedidos novamente As coisas devem ir bem agora para o resto do mundo Bem O que isso supostamente significa Bem Eu tive algumas notícias dos meus companheiros mercantes Da Guilda Guimpo Parece que o comandante está Farto de esperar A sua investigação terminar Ele resolveu Subir no Monte Coroneto ele mesmo Eta pega O que que ele estava pensando O que que ele vai fazer lá O que que ele pode fazer Contra aquela gigante Fenda do tempo e espaço Bem, ele não sabe direito Que nós temos A Red Chain E nem para que que ela serve, não é? É Tá certo Bem, a gente não pode A gente não pode deixar ele até lá E a gente precisa Falar para ele que nós temos a Red Chain Para que que ela serve Bem Até o comandante deve ver a razão E saber que o plano dele é Tolícia Meu Deus O cara vai lá Tipo Dar um sumô na fenda E a fenda foi para o espaço A fenda do espaço e tempo foi para o espaço E para o tempo Só que não A outra What? A outra se espantou Bem, finda de volta Bem, tem sido triste aqui Nós da Survey Corps Mal falamos um com o outro ultimamente Mas se você está feliz Talvez a Capitã Celine Retorne com seu Apetite por Mochi de Batata Nossa A outra não queria nem comer direito De tristeza Caramba Agora Agora eu passei a gostar dela Bem, de qualquer maneira Você precisa esperar aqui um minuto Tudo bem? Eu vou avisar o Capitão Que nós estamos de volta Precisa estar de volta Professor estava muito preocupado Sobre você Claro que eu estava preocupado Eu não acho que eu poderia Falar Bem, eu acho que Eu não precisaria falar sobre isso Ele está envergonhado Porque ele está preocupado Com a gente Bem, cadê o Capitão? Ela não veio aqui? Bem, ela está atolada De um monte de trabalho Eu tenho Vamos nos juntar a ela Na corporação O comando O comandante Comado Simplesmente foi Ela está atolada De trabalho Depois que aconteceu isso Bem, ele simplesmente Despachou todos E foi para o Monte Coroneto Com a Security Corks Está determinado A dar um jeito Toda a fenda do tempo e espaço Ele mesmo Incluindo lidar com aquele Pokémon Que esforçamente foi visto Do outro lado Ixi Isso é porque eu estou tentando Preencher as Fala Eu estou tentando Preencher as guardas Regulares com O meu Pikachu Bem, nós ainda não chegamos A nenhum lugar Vamos lá dentro E reportar para a Capitã Está lá Carinha feia dela Mas é só É só de fachada Você conseguiu Não morrer Bem como eu ordenei Muito bem Obrigado Capitão Não tenho Não tenho ideia Do que você está Falando Bem Tudo que eu sei É que o Abra Simplesmente Sumiu aí Por aí Inconveniente Bem Antes de nos movermos Eu devo Perguntar Eu assumo Que você está aqui Novamente Porque você conseguiu Aprender alguma coisa Que possa ser usado Bem Prossiga Você explicou Tudo sobre A Red Chain Que obteve Uma ferramenta Lendária Que diz que pode Segurar no mundo Comandante O comandante Camado Não está mais Aqui em Jubilage Village A Security Cops Está escoltando A área Próxima Da Da Fenda do Tempo Espaço E eles Exportaram Assinaturas De alguma Coisa Do outro Lado Alguma Coisa Com Semblante De um Pokémon O comandante Tomou Essa decisão De levar A Security Corpus Para a montanha E se preparar Para caso Aconteça Alguma coisa Ixi A gente vai ter Que ir lá Bem Não importa Quanto Forte O comandante Seja Ele Vai precisar Que a gente ajude Bem Como capitã Do Survey Corpus Eu Guardando você A voltar Como seguidor De Anos Ah Bem Pegue A corrente Vermelha E vá Ao Monte Coroneto Faça seu caminho Até o pico E coloque um fim A tudo isso Você está Oficialmente Reiterado Ao seu Anking Normal Finalmente Finalmente Pera Você tem certeza Que pode fazer isso Com o comandante Fora Capitã Bem Ele que me deixou Pra decidir Todas as coisas Em seu lugar Então agora Que ele me deixou Em É quem fala Agora que ele me deixou A cargo de tudo E não está aqui Eu que decido Pronto Decidida Decidida Então bora lá Todos nós Vamos juntos Todos nós Membros da Corporação De Sobrevivência Naturalmente É Parece que voltamos Caraca Quantas Caraca Eu já tenho Nossa Eu já tenho 99 De dados Não reportados Caramba Pera Isso significa Que Voltamos Aliás Eu achei a mesma coisa Será que dá pra deixar Não Será que Opa Beleza É isso que eu queria Deixar Ótimo E será que ela Nos dá alguma coisa Será que agora A gente pode Conversar com ele Também Professor Leventon Sim Quero mostrar pra você Toda a nossa pesquisa Todo o nosso trabalho Tudo o que nós fizemos 160 Pokémons vistos 141 Pokémons Capturados E 81 Completados 30 99 Tasks De research Mais 10 espécies Novas 35 Registros Totalmente Novos Sim Então Eu vou lá Falar com ela Agora Vou Opa Tipo O mundo Tá acabando O que que a gente faz Bora ser promovido Tipo Tem que aproveitar Né Bem Você fez progresso Parece que você vai receber Uma outra estrela Aê A oitava estrela A oitava estrela É nossa Com isso Com isso a gente tem As jetballs E full restore Que bom Temos então full restore E eu não sei se tem Tem mais ranking Pra gente A gente não tem mais ranking Aquilo lá era tudo Que a gente precisava Ó A gente ganhou mais um pouquinho Então já estamos já No oitavo ranking Enfim Sem mais Oi Um Lucario aqui O que que o Lucario Tá fazendo aqui Algum problema Lucario Ah Esse cara É o que a gente Encontra lá Na caverna Daquela ilha Lá no Diamond Tipo Ele é o ancestral Daquele cara Que quando você Faz a missão Junto com ele Ele te dá um ovo De Hilo Pra evoluir Pra Lucario Fazer ele conhecê-lo Também O que foi Lucario Parece que o Lucario Sentiu uma aura Poderosa em você Ele gostaria de Travar uma batalha Nos campos de treinamento Bem Bom saber Agora Nós vamos ter que ir A uma importante batalha Hum Bem Aí onde está você A Irida já chegou Até o Monte Coroneto Como que as coisas Estão por aqui O comandante Já está no Monte Coroneto Hum Ele já Então ele já está Na montanha É Vamos ter que ser um pouco Como fala Vamos tomar cuidado Com como vamos Conduzir com ele Agora eu não posso Desculpar 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 Ninguém Por perder tempo Se já está tudo pronto Vamos atrás dele Vamos Bem Eu vou primeiro Se você aparecer lá Se você aparecer lá Sem nenhum aviso Pode ser um pouco Problemático Bem Não temos tempo Para perder Vejo você lá E é isso Vocês estão indo Para fora da vila Né Mas Você ainda está tentando Achar uma maneira De ajudar todos Né Sim Está certo Ele está trabalhando duro Para que a corrente vermelha Nos ajude Sim É um ótimo trabalho Que ele fez A Surfei Corpse Sempre está trabalhando duro Para o bem De todo mundo Da vila E também Para o bem Do nosso relacionamento Com os pokémons Muito obrigado Aqui Pegue isto Ah Ela vai dar um Max Revive Para a gente Muito obrigado Oh Que fofa Bem Você já tem suas ordens Vá para o Submit Camp E de lá Para o Templo de Shino Use A Red Chain Para resolver Essa bagunça E 3 Retorne aqui Com vida Sim Vamos retornar aqui Com vida Com a nossa dignidade Com tudo Finalmente Depois de sermos Enxotados Depois de termos Caminhado O caminho Da vergonha Olha Vem ele Pessoal lá Hum Então Eu ouvi as últimas Então você foi aceito novamente No Team Galaxy Não? Hum Bem Eu devo lhe parabenizar Por isso Você está aqui Algumas Max Potions Para celebrar Oh Muito generoso Você 3 Max Potions Bem Parece que isso é um grande momento Afinal Não tenho dúvida Que tudo ficará bem Você trabalhou muito duro Para conseguir A Red Chain A Danguirina Já devem estar Quase no pico Também Bem É um bom amigo Eu te desejo Muita sorte Na batalha Que está por vir Bem Eu realmente Não quero Eu vou ficar muito triste Se eu perder um dos meus Mais amados E leais Clientes Bem Parece que o Kamado Intenciona em usar A Summit Camp Como uma base de operações Bem Eu acho que ele deve Colocar isso Próximo do templo Beleza Então já temos onde ir Ah Lá vem Lá vem O Ser das Trevas Certamente Você vai precisar Ir de uma mãozinha Né Bem Se alguma coisa Der errado Eu Grande Merle Vou estar aqui Para um suporte moral Pelo menos Não tem marato Que fazer da sua vida Não? Tipo Cuidar do seu Lorde? Olá Olá Né Como você está? Merle é muito chato Merle é muito chato Sério E tem esse negócio De grandiosidade Enfim Parece que a gente Vai ter que ir agora Para Ah Então é reto E direto Conseguimos Completar Aí O desafio Dos lagos E parece que Um estranho Pokémon Foi visto Dentro da fenda E isso gerou Muita Confusão Bem Conseguimos ser Readmitidos Enfim Na corporação E No próximo episódio A gente vai ter Que correr Contra o tempo Porque Esse pokémon Pode atacar A qualquer momento E o nosso Comandante Mesmo que ele Não mereça Ele Tem que ser salvo Assim como Todo mundo Enfim Mas isso a gente vai ver No próximo episódio E eu espero Vocês lá Então se gostaram Deixa aquele joinha Que é só Clique Ó com o comentário Falando o que você achou Compartilha com os amigos Que é muito importante E se não for inscrito No canal Se inscreve Ative-se E percebe a notificação Dos próximos vídeos Muito obrigado E até o próximo Se não